Ela mal começou a falar e já se emocionou, é que a falta dos dentes já trouxe muitos transtornos a Maria Lucimar, principalmente na busca por um emprego. Esse dia um amigo me arrumou uma faxina para mim, aí eu cheguei lá, eu fui conversar com a mulher, a mulher falou, não, você pode ir embora. Eu falei, mãe, por quê? Ela falou, não, uma pessoa com a boca desse jeito, desdentada, pode ir embora, eu não quero seu serviço não. E atrapalha até na vida social, ela evita sair de casa. Às vezes acontece, ah, vamos em tal lugar, eu não vou, porque eu tenho medo de ir, vou comer alguma coisa e quebra a prótese, entendeu? Aí fica... Então eu não saio, assim, para algum lugar assim, porque eu tenho medo. Não demorou muito e ela já foi chamada pela doutora Yasmini. Maria Lucimar. Primeiro passou por uma avaliação. A gente vai extrair esses quatro dentinhos que ela tem superior, que tem um grande comprometimento periodontal aí, tem algum dente que já não tem nem coroa mais. E a gente vai fazer para ela uma prótese total, né? Vamos reabritar ela com uma prótese total. Inferior, ela tem sete dentinhos, propus para ela fazer uma limpeza, fazer um clareamento aí, vamos fazer sete facetas aí, viu, dona Maria? Que chique! A senhora escutou o que eu escutei, vai colocar facetas nessa boca, vai ficar com o sorriso mais lindo do mundo. A senhora está muito chique. Como que a senhora está se sentindo? Muito, muito feliz. Meu Deus. Vai fazer todo mundo na sala chorar. Ela vai ficar mais feliz no dia que ela se vê, né? Com certeza. Eu falei que eu vou escancar, né? E detalhe, para gravar aqui com a gente agora, sem a máscara, ela não quis de jeito nenhum ficar sem a prótese que ela tinha, né? Que já é uma prótese bastante desgastada, enfraquecida. Quis colocar porque ela tem tanta vergonha, né? Maria Lucimar, realmente a senhora não encara não. Não. Mas vai mudar. Vai, se Deus quiser, ia... Vai mudar. Bonitinho. Dois meses se passaram. Foram várias idas e vindas até a clínica do povo. E agora a gente está aqui na casa da Maria Lucimar. Ela que já passou por todo o tratamento, já fez ali a prótese dela, vai buscar, né? Hoje. E como que foi esse tratamento? O que a senhora já fez? Já sentiu uma diferença? Muita, muita diferença. Graças a Deus. O dia que eu experimentei lá, fiquei muito feliz. Foi lindas e vindas, uma vez na semana, às vezes até duas vezes na semana. Mas ia com o maior prazer do mundo, com a maior felicidade. Muito bom. Só de falar, já está querendo chorar. Mas foi uma coisa que, para mim, seria impossível. E a senhora está na expectativa de ter essa prótese logo? Para sair mostrando os dentes para todo mundo? Com certeza. Vai mostrar para a gente lá? Porque agora está com a máscara. Agora está com a máscara. E agora também nem quero, né? Porque estava aí. Vai depois, sim. Na clínica, a Maria Lucimar foi atendida pela Milena Albernaz. E nós reabilitamos ela com a prótese total, que é a dentadura. Na parte de baixo, nós optamos por manter os dentes que ela tinha embaixo e fazer a reabilitação com a prótese PPR, a prótese parcial removível de grampo, que ela se adapta melhor. E nós fizemos um clareamento nos dentes de baixo também, para que a prótese superior e tantos dentes de baixo ficassem na mesma cor. Aqui. 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 E aí, o que você está achando? Estou treinando. Muito, muito bom. Está feliz? Demais. Agora, sem preconceito, podendo ir atrás de emprego? Com certeza. Uma nova vida? Com certeza. Muito, muito obrigada, Record. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Muito mesmo. Está todos aqui da clínica, todos muito bem do carro, do trato, a gente muito bem. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.